E tornando em si ele disse, quando o jornaleiro do meu pai Tem abundância de pão, e eu aqui tem esse uniforme Mas eu vou levantar, e eu vou lhe ter com o meu pai E eu vou dizer pra ele, pai, perfeito do céu Eu tinha um carro novo, eu tinha dinheiro na mão Eu vou mandar os empregados, eu tinha terra pra plantar Eu tinha o carinho do pai, eu tinha os conselhos da mãe Eu tinha a alegria da alma, eu tinha a paz do coração Peguei contra os céus e afim Não sou mais o teu filho, mas faz o empregado de mim Na alegria É essa que tinha, a pé é fim Fortnite, porque nessa cidade Perdoe você, pe houve ali E o pai, olha de longe, o filho que vem voltando Quando ele saiu, o semblante era por mim Mas o pai, olha e quase não reconhece Mas não interessa, não importa Eles, meu filho, quer saber onde você andou O que falta é que você está voltando Levanta a sua mão, glorifique a dela Chegando perto de casa Papai não me reconheceu Meu Deus, será que é meu filho? Que há tempo eu não vejo mais A festa foi muito grande O anel brilhante recebi Papai me abraçou E eu voltei a sorrir Pai Pequei com os céus de arte E eu não sou mais o teu filho Mas estás entregado de mim É a nossa que te aprende E eu voltei a sorrir Ou quem for necessidade Venom e recebi E eu voltei a sorrir É isso